Você fica agora com transmissão exclusiva para todo o Brasil da final do Campeonato Carioca. Um bom jogo! Boa noite para você e vamos torcer! E para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no SBT. O SBT é a TV que tem torcida. E hoje, se unindo à nossa torcida, os torcedores de todo o Brasil. Porque se você quer emoção, um grande jogo de futebol, decisão, o melhor lugar do mundo é aqui e agora. Daqui a pouquinho, no Templo do Futebol, no Maracanã, Flamengo e Fluminense estarão disputando o título do Cariocão 2020. E você vai ver só aqui no SBT. Seja muito bem-vindo! Divirta-se!